Você está vendo aquela árvore florida É a lembrança mais bonita que eu vivi Guarda segredos do amor da minha vida De tantos outros que eu até já me esqueci Foi testemunha de amores que nasceram De tantos outros que também tiveram fim Iguais a todas as árvores que ali morreram Entristeceu mais e mais esse jardim Naquela árvore de flores amarela Que tão sozinha como eu ali está Gravei meu nome, meu coração e o nome dela E os mais lindos testes meus eu deixei lá Naquela árvore de flores amarela Que tão sozinha como eu ali está Gravei meu nome, meu coração e o nome dela E os mais lindos testes meus eu deixei lá Você está vendo aquela árvore florida Que abriga agora um casal de bem-te-vi Pois a ternura ultimamente anda esquecida E os mais lindos testes meus eu deixei lá A minha vida não é muito diferente Vivi cercado de amor e de carinho Já fui também dos meus amores confridente E no entanto, hoje aqui estou sozinha Naquela árvore de flores amarela Que tão sozinha como eu ali está Gravei meu nome, meu coração e o nome dela E os mais lindos testes meus eu deixei lá Naquela árvore de flores amarela Que tão sozinha como eu ali está Gravei meu nome, meu coração e o nome dela E os mais lindos testes meus eu deixei lá Gravei meu nome e o nome dele E o meu coração também ficou por lá Gravei um S, gravei um N E o meu coração também ficou por lá Gravei meu nome e o nome dele E o meu coração também ficou por lá Gravei meu nome e o nome dele Amém.